Salve, Muitos e Beleza! Sejam bem-vindos ao canal Cheatas, eu dou mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eu odeio casal feliz! Bom, esse vídeo é de um canal que eu não conheço, eu vi que vocês pedem pra mim pra um caramba aí E é... o nome do canal, qual é o nome do canal mesmo? É... é... Fra... Fran... Fa... Fa... Fane... Frane... Enfim, começa com F-H-A-N-Y É esse nada assim Bom, bora ver naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem as reações Até pra gente entender o contexto desse vídeo Bom, embora o título seja bem específico, ele odeia casais felizes Mas por quê? Vamos entender o motivo, beleza? Com certeza! Então não vai deixando o seu like, bem esperto pra ajudar o ligão Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aqui, ó Pra vocês beijarem à vontade e continuem sentadinhos me dando visualizações Você já sabe o esquema do canal Vai nadar com tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora Bora para o que interessa, direto para o React É claro, depois da vinheta Valeu, uau! ALEXANDRE MAGREA Nossa, como ela é bonita, né? Meu Deus! Sua capinha? Não, você é? Obrigada! Você é a coisa mais linda desse mundo, sabia? Eu amo seus sorrisinhos, suas alinhas É, esse é o sorrisinho mesmo Você adora quando você fica bobinha? Não, olha pra cá! Opa, e aí, tudo bem com vocês? Sim! Porque comigo não tá nada bem E com 0% de novidade, hoje eu vim aqui novamente reclamar das coisas E exatamente como vocês leram no título A não ser que você seja analfabeto Nada é contra, inclusive Eu odeio casais felizes Mas tem muitos motivos pra esse, sério, tem muitos motivos E antes que vocês falem Ah, Fanny, você é infeliz Você fica com raiva vendo a felicidade dos outros Olha, não Não tem nada a ver com isso Mas o motivo pelo qual eu odeio tanto casais felizes É porque eles são muito chatos Eles vivem de mimimimizinho, mimimizinho pra cima de mim Eu fico com ódio, velho Não gosto E isso também não tem muito a ver com a minha romanticidade Porque, pra quem não sabe Arromânticos são pessoas que não gostam de coisas relacionadas a romance Algo do gênero Mas não é por conta disso Porque, por exemplo, no meu caso Eu gosto de ver alguns filmes românticos Anime, por exemplo Nossa, eu assisto anime romântico pra caralho Talvez eu seja uma das pessoas que mais assistiu E já leu mangá de romance na vida Sério, eu já vi tudo nessa bosta Já vi romântico com comédia Já vi romance com drama Já vi hentai romântico Eu já vi de tudo, velho Eu gosto de ver ficção Eu gosto também de ver casais, assim Tipo, por exemplo, assim, tão felizes Tão mostrando, ah, a gente tem um relacionamento saudável, etc Mas eu odeio quando fazem isso na minha frente Eu odeio quando fazem isso na minha frente Quando eu fico de vela Nossa, mas eu odeio sair com casal Meus irmãos A vida é difícil Por isso eu digo Nego é a perna Nego só sofre Mas tem um dia que eu tava andando com casal Eles começaram a se pegar na minha frente Tipo, começaram a se beijar Do nada E eu fiquei extremamente constrangida Não tem pra onde olhar, velho Eu vou olhar pra onde Eu ficava olhando pro céu, pro chão Sabe, meio constrangida, sem jeito Cara, é extremamente desconfortável, cara Se você é um casal que tá vendo isso Se você é um casal que fica pegando na frente dos amigos Para com isso É muito constrangedor Vocês devem ter momentos em off Que vocês fazem esse tipo de coisa Vocês devem ter, sim, momentos Que vocês ficam sozinhos Faça isso nos momentos que vocês estão sozinhos É sério, isso é muito Me deixa muito agoniado Não tem pra onde olhar, tá ligado? Outro bagulho que também irrita em um casal É quando eles ficam fazendo vozinha Começa a fazer Eles começam a fazer Não, pera, rapidinho, gente Antes dela ir pro próximo tópico Porque eu vi que ela vai falar alguns pontos aqui Esse primeiro ponto eu concordo com ela Na moral Cara, é aquele negócio Não interessa se é casal hétero Gay Sei lá, se tem alguma outra moneclatura Enfim Mas, cara Faz isso em casa, mano Não fica fazendo isso em público Eu acho feio também, cara Você tá ali Uma coisa é você andar de mãos dadas Pra estar conversando Dando aquelas risadinhas bonitinhas Casal Aquela coisa maneira e tal Beleza, saudável Outra coisa é você ficar ali Agarrado na parede lá Do tubo Botando a perna em cima Assim É um negócio meio esquisito, meu irmão Pô, um negócio fim pra garalha Que que é isso? Tá com isso, gente Concordo com ela, Fanny Concordo contigo, Fanny Na moral Concordo contigo, na moral Caralho As pessoas têm dificuldade De entender o que você fala? No vídeo de hoje Eu vou te ensinar algumas dicas Pra melhorar a sua dicção Vozinha fofinha do nada Tá ligado? Tipo, quando você tá falando Com seu animal de estimação Quando eu tô falando com a minha gata Eu faço esse tipo de voz Mas é diferente Você tá falando com um ser humano Vocês não estão falando com um primata Vocês dois não são primatas Pra se comunicarem desse jeito Olha, meu amorzinho Que bonitinho Mamãe ama demais Mamãe ama mais coisa Ô, meu amorzinho Eu te amo muito Ô, meu nenenzinho Quem é meu nenenzinho? Quem é meu nenenzinho? Ah! Olha, gente Eu confesso que isso daí Eu fazia muito na época Antes de Guilherme vinha ao mundo Eu e minha esposa ficamos Assim, em casa só também E só nós O mesmo esquema que eu falei aqui Do primeiro também Boto nesse aqui também Era só em casa Que a gente tava fazendo voz de criança Um pro outro Uma parada assim Mas era eu e minha esposa Num off aqui, tá ligado? Não na rua Igual o retardado Fazendo essas paradas não Depois que o meu filho nasceu Ele tá aí agora Quase dois anos de idade Mano A gente não faz mais isso Um com o outro Agora é só com o Guilherme Ô, meu filhinho É meu nenenzinho É meu nenenzinho É meu nenenzinho É meu nenenzinho Aí ele falou Mano, tu é gay Eu falei Não, tu que é gay Tu que deixa Pega vocês dois assim Aí entra um no cu do outro Entra um no cu do outro Vai o dois pra casa Sério, cara Da próxima vez Que me obrigarem a segurar a vela Eu não vou simplesmente segurar a vela Eu vou pegar a vela E vou tacar no casal Pra eles morrerem queimados Ok E já não basta eu ver casais Toda hora na rua Eu vivo vendo casais na internet Eu nem sigo coisa de casal Do nada Eu tô mexendo no meu Instagram E começa a aparecer um monte de vídeo Assim Quem já traiu Levanta a mão Tô relaxando É aqui só Twitter Qualquer lugar que eu tô Tem vídeo de casal Eu não aguento mais Eu odeio casal feliz Odeio Morram todos Mas se quiserem um trisal Também tamo junto Quero saber se vocês comem rato É porque todas são gatas E bem Agora a gente vai ver Alguns vídeos românticos Quer dizer Vídeos quase românticos Eu não sei o que eu vou sentir Vendo esses vídeos Se eu vou achar engraçado Se eu vou ficar com ânsia de vômito Ou se eu vou ficar triste E vou chorar Eu não faço a mínima ideia Mas E é isso galerinha Vamos nos torturar juntos Puxa punheta Caraca, olha as capoeiras da mina, velho Deve ter quebrado a costela do cara, mano Mas tipo, na música fala isso Dá um tapa naquela bunda Fazia parte da coreografia Porque ela ficou puta, velho Não entendi Ele bateu muito forte, eu acho Deve ter sido isso Deixa eu ver Ai, que fofo Deveriam ter sido atropelados mesmo Gente, meu namorado é muito chato E ele tá aqui, ó Na minha frente, ó Ai Não sou obrigada a nada Como faz bem Mas você sabe bem Como faz mais Feminista on Mate um homem Virão, pão, 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 pão Tá gravando? Ai, que doido Tá gravando Mate um homem Tá doida, velho É isso aí, galera Relacionamento realmente Muito divertido e saudável Ficar espancando seu namorado A sua namorada Absolutamente do nada Você quer que eu fale aqui? O que você fez? Ah, mano, chega Não quero mais ver vídeo assim, não Cansei Eu só fico olhando pros vídeos Com cara de tacho Não tem muito o que fazer Não tem muita reação, tá ligado? Odeio casal feliz Eu não sou uma explosão Mas vou abalar sua estrutura Ai, eu gostei Eu achei uma página perfeita aqui, mano Casal Mandrake Coração Família Aí na capa tem um casal Mandrake se beijando E sim, eu estou usando o Facebook Porque o Twitter simplesmente banha um monte de páginas Foda que tinha Agora eu sou obrigada a usar o Facebook pra ver páginas Olha o que você fez comigo, Twitter Olha o que você fez Eu fico assim quando não vejo mensagem sua Oh, eu fico triste Tá, mano, o que que gastam? Sei lá quanto de dinheiro Pra comprar um carro E escrever uma mensagem assim A vida é minha Faço dela o que minha mulher deixar A gente vê aqui, né Um exemplo de relacionamento saudável Onde a mulher manda no homem, né Provavelmente a mulher que obrigou o cara a fazer Certeza que a mulher fala Só você escreve isso no carro Ou eu quebro ele É isso aí, gente Fica na maluca Tá, esse casal aqui é minha meta Esse casal aqui é legal O cara todo frufruzinho E ela toda macho alfa Casal mandrata Eu amo sua voz Eu amo suas manias Na real Vou resumir aqui pra geral ver Eu amo você Do jeito que você é E uma foto da... Mano, pra que isso? É por isso que ninguém gosta de você Não, para É por isso que seu irmão não gosta de você A sua mãe não gosta de você O pai foi... Distância não significa nada Quando alguém significa tudo Eu prefiro essa versão do meme Essa... Eu acho que essa é bem mais realista, velho Condeu Cadê a mamulada? Ela... Condeu, amor Vou achar meu amorzinho Hihihi, condida Achei meu amor Hihihi, que amor Esse daqui tá namorando Eu tenho certeza Que eles tão namorando Por três semanas Mas deve ter 13 anos de idade No máximo Eu tô chutando E eu tenho certeza Que depois desse print Três meses depois Eles terminaram Tá? Desculpa, tá? Desculpa Eu não sou pessimista Eu sou só realista Essa é a realidade Eu acho que eu peguei diabetes, velho Meu Deus do céu 4K Uma coisa que eu sei Que eu sou só... Meu Deus do céu, mano Puta, por quê? Tem letra maiúscula No começo de cada palavra Arruma esse teclado, irmão Não existe isso não, velho Você é minha mamulada, né? Mamulada Nossa, vai tomando seu... Caralho Mano É? Eu sou assim, tá? Pra quem não sabe Finalmente imagens representativas aqui Muito obrigada Eu... Eu não sou Shakira Mas eu vou deixar vocês Louca, louca, louca Assim, ela botou aí Aqueles camaradas que fizeram Esse tipo de piadas, né? E vocês têm que observar o seguinte Os caras até que são mó pinta Parece, né? Que é pá Mas... Isso não quer dizer nada Quando você não tem lábia Você pode ser feio pra caraca Mas se você tiver lábia, meu amigo Você continua solteiro Pronto, falei Que eu tinha lábia E fiquei solteiro Na época que eu era no colégio Ninguém queria saber de mim Ninguém queria... Experiência própria Tá, galera Só pra dar uma balanceada aqui Porque a gente já viu coisa Boyolo bastante por hoje Eu decidi selecionar aqui Os pedidos de namoro Que não deram certo Porque, sim Eu sou meio sadomasoquista Aí que eu percebi Que o cara é sadomasoquista Então vamos ver pessoas se fudendo Vamos ver pessoas sendo rejeitadas E sucumbir um pouco do meu ego aqui Como foi, mano? Eu não gosto de abrir, né? Eu não gosto de abrir, né? Eu não gosto de abrir, né? Caraca, meu janelão Caraca, bicho Tá, eu sei que eu fiquei com dó Eu também não sou tão frio assim não, velho Tá, Júlio, cara, o cara parece boa gente fina Mas pra que também fazer assim, pedido assim na frente de todo mundo, cara? Eu ia fazer escondido pra humilhação ser menor, tá ligado? Sem ninguém saber, aí se tipo assim Se ela aceitasse, eu ia falar, olha Olha, eu pedi ela em namoro e aceitou Se não aceitasse, eu ia fingir que nada aconteceu A não ser que ela espalhasse com outras pessoas Mas aí o problema não ia ser meu É uma coisa da cabeça dela Nunca falei com ela na minha vida Só mais uma pergunta, claro O trabalho de comate incêndio já foi realizado Mas você é acostumada, né? A fazer as perguntas E agora eu quero fazer uma pra você Da Inês Você aceita casar comigo? Tá com cara de decepção dela, velho Quando ele tava sem a joelha Ela já olhou com aquela cara de tipo Lá vem merda, cara Gente, é o seguinte, tá? Não, isso aqui é uma coisa meio complicada Vamos pra lá, vamos pra lá É o seguinte, ó É o seguinte, gente Vamos, volta aqui Cara, e o pior disso é que Não foi só, tipo, entre amigos Na frente dos amigos e tal Foi, eu não sei que jornal é esse Seja jornal local ou nacional Não faço a mínima ideia Mas foi na frente de milhares de pessoas, velho Pra quê, mano? Mas pra você entender A gente viu que a Daiane Chamou o Fialho pra conversar ali O Fialho é o namorado da Daiane A gente conhece ele Por muito tempo E aí a gente até brincava Aqui nos bastidores Alguém, por favor, demite esse cara Que tá colocando esses efeitos sonoros Por favor, demite esse cara Pelo amor de Deus Vacilona, cara Nossa, aqui tá full HD, hein, cara Tá full HD Esse aqui, vocês tão vendo? Não acredito, mata ela Nossa, mas que filha da puta, cara Só porque a mina rejeitou Precisa fazer isso, velho Cara, ninguém é obrigado a aceitar, tá ligado? Ah, não aceitou namorar comigo? Toma uma botecada na cara Essa frase ficou muito estranha Botecada Mas toma aqui uma buquezada na cara Você não quer namorar comigo? Então toma Cara, ele é literalmente um nice guy, velho Ah, cara, você é perfeita Você quer namorar comigo? Eu te amo Não, vagabunda Não, vagabunda Não, eu acho que Essa poesia significa pra todo mundo Pra todo homem Os peixes nascem pra nadar O rei pra reinar O arco-íris pra brilhar E o homem pra amar Tem uma galera que acaba reclamando no meu vídeo passado Que eu simplesmente terminei o vídeo do nada Tipo, absolutamente do nada eu terminei o vídeo Não finalizei direito Nem nada E muitos falaram que parecia que eu tinha cortado o vídeo Então eu quero avisar pra vocês Que meus vídeos terminam do nada mesmo Tá? Não tem finalização Eu não sei finalizar vídeo Então os meus vídeos podem terminar Eu não tô nem aí Quem falou do meu colchão Que estava podre Podre tá a sua buceta Bom, gente, é isso Esse daí é o canal da Fanny Cara, é Fanny que fala, né? Mano, eu sou muito burro É Fanny É Fanny, é Fanny É Fanny É, realmente Bom, eu gostei do canal dela Interessante Primeira vez que eu vejo uma mulher, no caso Fazendo esse estilo de vídeo Geralmente é mais menino Menino, menino, menino Entendeu? Faz isso, mas cara Muito bom Gostei pra caralho Que a edição dela também tá de parabéns Show de bola É um vídeo muito engraçado Fonderoso Cara, ela só falou a verdade, irmão Antes de tudo Deixa eu fazer uma parada aqui Que eu geralmente faço Antes que eu esqueça Rapidinho Bom, bora ver aqui no canal dela, né? E nada mais justo Se inscrever no canal Eu quero ver mais vídeos dela, beleza? E é claro Deixar aqui o like maroto Para ajudar, ó Beleza? Maninho, ela só falou verdades Cara, aqueles dois primeiros pontos Que eu falei Aquele negócio que me deixa irritado também Não vou dizer pra vocês Que eu nunca fiz isso Tipo, até pra minha esposa mesmo Na época que a gente se conheceu Quando era namorado e tal De Paulo Calpúbigo Ficar se beijando, se pegando Isso daí é a coisa que eu acho que acontece Com praticamente todo mundo Que já namorou na vida alguma vez É verdade Quer dizer, às vezes é verdade Se você nunca namora Você não sabe o que é isso Eu espero que você um dia saiba Mas é provavelmente você não saiba Mas pode ser que você saiba Enfim, pelo menos eu sou Mas, né? Eu não vou aqui julgar totalmente Porque, né? Eu também já fiz isso Mas, né? Uma coisa é você Pô, ser novo e tal Aquela coisa Que você ainda é novo Você tá, né? Naquela fase de conhecer Aquela parada assim Bah e bah Ah, aí você toma vergonha na cara Para de fazer isso Aí sim Agora você ficar Até a fase a bu Fazendo isso na rua Você tem na sua casa Já fazendo assim Pela mão de Deus, meu irmão Toma vergonha nessa merda Dessa tua cara, caralho Pedei minha esposa em namoro O cara não foi dessa forma aí Igual esses caras que ela mostrou Não foi dessa forma, né? Foi tudo em off Eu cheguei pra ela Ela chegou pra mim Nós chegamos um pro outro Falamos Quer? Quer Eu quero Eu também quero Então, bora Então, é isso aí Estamos até hoje Graças a Deus 14 anos juntos Que fofinho Né? No caso, 10 anos praticamente casado E 14 anos entre namoro e noivado Não me arrependo E quero morrer com ela, né? Caracas Gente, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos E antes de sair, é claro Quero deixar meu agradecimento A você que é membro do canal Que tem me ajudado Muito obrigado E é claro Você também que é inscrito no canal Que tem deixado seu like Compartilhamentos e comentários Para engajar-me, beleza? E é claro Você que é seguidor na Twitch E inscrito também lá Muito obrigado Vou ficando por aqui Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu É nesse estilo É desse jeito A Alexandre tá na área E se eu tô ficar de graça Tu vai levar no queixo Que mané Soco no queixo Que garoto Quero ver você tentar Tá bom Você me convenceu Eu vou me escrever A Alexandre na área A também A A A A A A A A A